Música Legislativo de Santana de Parnaíba tem que cortar funcionários. Ex-presidente do Banco Central palestra aqui na região. Conferência de Políticas Públicas para as Mulheres em Barueri foi um sucesso. E Maísa conta sobre a campanha do Alpha Channel Hora de Doar. É já já, logo depois do intervalo, aqui no Alpha Channel News.